Ai, só pra não deixar vocês sem vídeo, gente, que eu falei pra vocês que eu não ia fazer vídeo hoje, né? Que hoje não ia ter vídeo, mas tá eu aqui enfiado aqui conversando com vocês de novo. É porque eu não gosto de deixar vocês sem vídeo, eu acho que... Eu acho injusto, hoje mesmo eu não tô... não é que eu não tô bem pra fazer vídeo. Acabei de sarar, né? Eu tava doente, quem me persegue aqui viu que eu fiquei doente a semana inteira. Então eu preciso de um tempo pra cuidar de mim, né? Um tempo pra... Um tempo, sabe? Sabe? Eu preciso do tempo, tô desse jeito. Mas um vídeo assim não custa nada fazer, né? Porque eu não vou precisar editar, é só dar uns cortinhos mais ou menos pra dar respiração ou alguma coisa. Daí não vai atrapalhar e pelo menos nós estamos juntinho aqui hoje de novo, né? Hoje foi o primeiro dia que eu acordei, hoje é sexta-feira, o primeiro dia que eu acordei e bão, dessa semana. Graças a Deus, gente, olha, não tem coisa melhor que a saúde da gente. Você pode reclamar de tudo, de tudo, de tudo, farta de dinheiro, farta de qualquer coisa, mas a farta de saúde é uma tristeza mesmo, né? E só quando a gente tá sem saúde que a gente lembra disso. Infelizmente, não é verdade? Eu até tava conversando com o Carlo, o meu amigo, que ele falando a partir de hoje nós temos que sair pra fazer caminhada, nós temos que comer melhor. Eu já como bem, gente. Vocês acham que eu como só porcariado? Eu não como. Eu nem considero porcariado o vídeo de experimentar nas coisas. Eu como aquele monte de coisa, mas eu só como naquela hora. É um ou outro que eu tiro pra mim, o resto, ou eu dou pra mãe comer, eu mando pra tia, ou pra alguma criança que eu sei que tem vontade. Eu não como tudo aquilo, né? E eu como bem aqui em casa, né? Eu tomo café direitinho, eu almoço direitinho, eu janto, tudo certinho. Meus horários de comida é tudo certinho e eu não como porcariado. Às vezes dá vontade, né? De comer uma coisa ou outra, um lanche. Eu adoro comer lanche, mas eu dei uma diminuída também. E não é nem pela saúde, eu diminuí pelo preço do lanche. Gente, o lanche da minha cidade tá mais caro com o McDonald's. E oi? Pra eu comer o McDonald's aqui na minha cidade, eu tenho que andar uma hora e meia de carro. E os lanches aqui tá caríssimo. Eu falei, vamos parar com isso, né? Que dinheiro não cai no céu, né, querida? Nossa, muito caro mesmo. Eu adoro x-salada, o lanche que eu mais gosto é x-salada. Eu acho uma delícia o x-salada. Por isso que quando eu vou no McDonald's, eu gosto do Big Mac, que eu acho que é o mais parecido com o x-salada. Não devia chamar Big Mac, né? O negócio é uma bisnaguinha. Mas enfim, é uma delícia. Devia existir o Big Mac do grande, pra quem gosta. Mas do que eu tava falando mesmo? Da minha saúde, né? Não, não era nem de saúde. Gente, eu me perdi no assunto aqui com vocês. Mas eu acordei hoje a primeira vez saudável. Agradecido a Deus de tá saudável, né, gente do céu? Que delícia de poder ter saúde. Ai, a mãe foi hoje pra Parecida do Norte, viu? Eu já contei pra vocês, né? Uma hora dessa, a boneca já deve tá lá em Parecida do Norte. Nem mandei mensagem, nem liguei pra mãe. Acho que amanhã ela liga pra mim. Quando eu fui comprar a passagem pra mãe, eu fiquei tão agradecido também a Deus e aos seis, né? Porque graças a vocês que estão me assistindo, gente, que eu pude pagar essa passagem pra mãe, né? Porque quando vocês assistem aqui, eu produzo conteúdo e vocês assistem. E os seis assistindo, vem propaganda pro YouTube e o YouTube me paga. Até tem gente que faz comentário ruim aqui pra mim, sabe? Escreve assim, é, nós que tamo pagando, não sei o que, esse carro dele fala desse jeito. Várias pessoas, sabe? Eu não lembro em que situação escreveram aí pra mim uns haters, né? Hater que fala em chique. E, na verdade, vocês não tão pagando nada, gente. Vocês tão me ajudando. Quem paga é o YouTube, porque se vocês pagassem, saia do bolso dos seis e não sai. Sai do tempo dos seis, né? Do carinho dos seis, né? É isso, é com isso que vocês me pagam. Vocês pagam com o tempo, com o carinho de ficar aqui junto comigo. E daí, graças a vocês, o YouTube ganha em propaganda e me dá a comissão. É assim que funciona, né? E a pessoa fala assim, ai, que eu paguei. Pagou nada, né, querida? Porque se eu levar o boleto na porta da sua casa, do ser que fica falando essas coisas pra mim aqui, você não vai ajudar eu. Então, não pagou nada, né? Como eu falei, vocês pagam com carinho junto com vocês aqui. E é uma delícia, né? Eu nunca pensei que fosse possível as pessoas gostarem da gente desse jeito, igual vocês gostam de mim na internet. Eu nunca pensei que fosse possível alguém torcer por a gente, igual vocês torcem pra mim aqui na internet, eu no começo ficava até com medo de contar as coisas, porque geralmente na vida da gente, eu não sei, na vida do seis, geralmente na minha vida é assim, se eu contar pra alguém, por exemplo, que eu vou comprar meu carro, as pessoas falam assim, nossa, mas como que ele vai comprar carro? Daí a outra pessoa fala assim, ai, tomara que não dê certo. fica aquela torceção contra, né? No caso do seis é o contrário, o dia que eu escrevi aqui na internet, que eu tava pensando em comprar o carro, a maioria me apoiou. E a gente não tá acostumado com isso, e eu pelo menos não tô, gente do céu. Que a gente vive na vida da gente, é traíra e perde traíra, jibóia, atrai jibóia, cobra e cobra, né? E eu fico maravilhado com o carinho do seis. E esse carinho que faz gerar conteúdo aqui na internet. E o YouTube vai pagando, dando um dinheirinho pra mim por mês. Mas eu tava contando pra vocês que graças a esse carinho do seis, né? Eu consegui dinheiro pra pagar a passagem pra mãe ir pra Aparecida do Norte. A última vez que a mãe foi pra Aparecida do Norte faz muitos anos já. A Santa era uma menininha ainda na época. Eu fui pra Aparecida do Norte quando eu era criança, gente. Há muito tempo atrás, né, querida? Nossa, eu tinha o que, cinco, seis anos quando eu fui pra Aparecida do Norte? Eu não lembro. Não lembro, gente do céu. Acho que foi na construção da passarela. Não lembro. Enfim, aqui, cada um mora numa região aqui do Brasil, né? E aqui na minha região é muito comum as pessoas fazerem promessas e ir pra Aparecida, ir lá pra agradecer. As pessoas se sentem bem, né? Aqui é o santuário de Nossa Senhora da Aparecida. E a mãe adora ir lá. E daí, isso foi em, acho que em outubro, novembro. Acho que foi em novembro. Eu não lembro. Foi essa época. E a mãe falando mar da turma que tava de excursão pra cada pandemia. E eu já tava com dinheiro pra pagar a entrada da mãe, né? Pra dar a entrada pra ir pra excursão. Daí a mãe falando mar da turma. Falei assim, é que não vai dar certo. Já se viu exindo uma pandemia dessa. Que vai tudo lá. Estão pedindo pra pegar doença. Esse povo é louco. Devia proibir esse povo. E a mãe pregando o pau pra falar bar do povo. Daí no meio da frase, falei. Nossa mãe, é que eu ia pagar uma passagem pra história e pra Aparecida. No meio da frase dela, ela já mudou. Não, é porque dava pra ir mesmo, né? Porque até a hora que for, já passou a pandemia. Já não tá precisando mais de tanta coisa, né? Já tá tudo vacinado. Vai dar super certo. Pague pra mim mesmo. Quer dizer, a mãe tava xingando o povo. Em inveja. Eu nem ia ter percebido que a mãe, na verdade, tava pregando o pau. Porque ela queria ir. E eu já tava com o pensamento de pagar pra morrer. Porque a mãe é dessas, queridos. Ela não pode fazer. Ela vai e prega o pau quem tá fazendo. A mãe é desse jeito. Mas daí paguei pra mãe a entrada. Foi lá em outubro, novembro. E essa semana eu dei o resto do dinheiro pra ela. Pra ela poder ir pra Aparecida. E mais um dinheirinho pra ela gastar lá, né? Pra comer alguma coisa, pra... Pra sei lá. Se quiser gastar, gaste lá. Eu não quis ir. Eu tava certo pra ir. Mas eu falei assim. Ah, eu não vou pra Aparecida. Não, eu tenho preguiça. É muito longe. Ai, amanhece num ônibus. E aquele povo vai rezando, rezando, orando, rezando, orando. Não há quem durma. Não, não contra quem reza. Mas o povo vai rezando daqui lá. Vai puxando um terço, um quarto, um quinto, um sexto e vai embora, querido. E daí chega lá morrendo de sono. Daí eles saem caminhar, vai tudo... Gente, pra mim não serve. Eu sou muito sonolento demais. Eu quando chego em viagem, eu quero deitar. Eu quero dormir. Eu quero ficar dentro do quarto do hotel pra depois passear. Pra mim não serve esse tipo de... De viagem, de excursão, não. Mas a mãe tá feliz lá. Deve estar lá, já andando, batendo perna pra tudo quanto é canto. A última vez que a mãe foi pra parecida, ela trouxe um short pra mim de ação que não serviu. Fiquei com dó da mãe, mas não entrou nem na minha coxa o short que ela comprou. Eu não tirei nem a etiqueta, vai fazer o quê? Mas enfim, daí eu acordei hoje aqui, feliz porque tava com saúde, né? Saudável, tava bem. Tem que limpar a casa? Tem. Tem que tirar os bichos? Tem. Tá cheio de... Não tá cheio de bicho que eu aspirei. Mas tá desarrumada a casa. Tomei um café, hoje eu bebi um chá. Um chá mate. Bem docinho, do jeito que a mãe fazia pra mim quando eu era criança. Dois pãozinhos com manteiga. E tem que procurar se cuidar mais agora, né, Fubá? Que não pode ficar doente desse jeito. Apesar que eu já me cuido. Eu não sei por que eu fiquei doente desse jeito. Não sei, talvez seja por causa da mortadela. Igual eu falei pra vocês, eu lembro da mortadela e eu... Ai, da teogiriza. E eu gosto tanto do pão com mortadela, não sei nem se eu gosto ou gostava, né? Que eu lembro do pão com mortadela, agora dá uma vontade de não comer. Olha, chegou vindo na garganta alguma coisa aqui. Mas enfim, obrigado pelo carinho dos seis. Obrigado por se preocupar comigo. Eu também me preocupo tanto com vocês. Eu gosto de saber que vocês estão felizes, que vocês estão sorrindo. Tem gente que fala assim, que curou da depressão, essas coisas. Eu acho... Como que é a palavra? Ai, não sei. Uma coisa que não existe, né? Conquipou alguém que cura da depressão por causa de um vídeo meu. Mas se aconteceu de verdade, Deus abençoe, né? Deus abençoe que vocês sempre tenham saúde e estejam sorrindo aí comigo. Ai, fubá do céu. Vamos que vamos. Daí, a semana que vem, volta tudo a programação normal do canal. E daí, eu vou fazer vídeo bem legal pra vocês, viu? Se bem que conversar também é gostoso. Obrigado por quem tá assistindo aqui até agora, viu? Vocês são um amor de pessoa na minha vida. E não quero falar que vocês mudaram a minha vida. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que vocês sejam podres e de preguiça que nem eu. Tchau, até o próximo vídeo.